Eu acho que agora vai. Eu parei de falar também, né? Tem que começar a falar, senão não tem jeito. Mas eu acho que agora vai. Se não for, aí eu não sei o que que é. Já tentei modificar a qualidade do vídeo, né, agora. Mas tem que ver se aparece outra coisa, outra opção, pra ver se melhora. Agora, depois você fala aí pra mim, Will. Se tá travando, se não tá. Porque daí fica mais fácil pra mim saber. Eu dei uma reduzida na qualidade. Eu só tô andando com o bichinho aqui, mano. Parou de travar um pouco. É, né? É, né? Então, beleza. Tá melhor agora pra ouvir. Eu tenho que ver certinho, porque se começar muito, travar e... Tá muito, travar. Naquela hora não dava pra ouvir você, viu? A imagem tava atrasada, só vai. E ficava travando, só vai. Ah, agora deu uma melhorada. Ô, o bagulho de farmar nos postes aí é bom pra caramba, hein? Os postes aí é bom pra caramba. É, ainda mais eu que tô usando o Enforcer pra farmar a Ketina, o Enforcer usa pó de lemente. O Predador mandou uns itens aí pra mim, vamos ver. O Predador mandou uns itens aí pra mim, vamos ver. Eu, eu, eu que ele mandou que eu nem vi. Eu, eu, eu que ele mandou que eu nem vi. Mandou... É, mandou umas pokebola, mandou fundação estrutura sem estrutura. Um coxo tech. Um coxo tech. Aquelas tech frigid. Escada. Acho que foi o que ele pegou no coiso lá, né? Tem o campo de força tech aqui também. Tem o campo de força tech aqui também. Ah, esse é bom. Só que eu não consigo usar, né? Só que eu não consigo usar, né? Eu não sei se é, acho que é com gerador, quer dizer, e com elementos. É, então, mas eu não tenho o... É, então, mas eu não tenho o... O boss feito, né? O boss feito, né? Mas fez ontem, né? Fez um dos boss. É? É. Eu com... Só eu com o Hancock, cara. Quando for fazer, vocês dão um toque, daí eu vou junto lá pra fazer, pra liberar esses negócios aí, senão eu tô na roça. Eu perdi um piteiro antes, pra catar o sem coração com o Pip. Nossa. Nossa. Vou jogar essas coisas fora aqui. Vou jogar essas coisas fora aqui. Já feito umas flechas aqui, pra... Se quiser, né? Faz hoje. É, aí eu vou ver certinho o horário que vai ficar bom, aí eu até gravo. Na escata, os coração corrompidos, os coros de javali que tem embaixo da sua base aqui. De crocodilo e javali. É só partir pra lá. É só partir pra lá. É, daí... Dez garras pra mejante de Weaver. O artefato tem na caverna lá mesmo. Na escata, nossa caverna. Deixa eu ver se eu já consigo fazer aquele Enforced. Eu quero 5 mil de pó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui eu fiz 71. Eu fiz 2,71. Esse aí, ele ajuda bastante, né? Tem mil, dois mil, três mil, quatro mil. Tem quatro mil. Eu vou formar mais um pouquinho de pó. Calma aí, calma aí. Eu devo ter aqui, não. Porque eu farmei uns potes na sua região aqui. Faltando quanto, hein? Deixa eu ver aqui. Pra aquele 76 lá, tá faltando... Pra aquele 76 lá, tá faltando... Quase mil. Ó. É, daí tá faltando uns mil. É, daí tá faltando uns mil. Vou jogar aí, ó. Beleza. Vê se já dá pra fazer 3 mil, já dá pra fazer. Deixa eu pegar os itens aqui. Deixa eu catar o Enforced aqui embaixo. É óleo, né? Que leva o pó, né? Cristal e polímero. Polímero tem que ser aquele... Fabricado. Até dar no outro se você tivesse o replicator. Eu vou ter que fazer o... 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 Vai chamar o bagulho aqui. Se você... Se você tivesse o replicator, dava pra você fazer ele. Nossa, eu tô com nível 300, um nível 33 e um nível 198 na mão. Ele é bom, né? Ele ganha bônus pra matar o Corrompido. Ah, conforme vai matando, vai dando bônus, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É um par de caras que entram aqui na live, entra e sai, entra e sai, cara. É isso aí pra... Pra raiva, eu não sei se ele quer, pelo fato dele não ter sela, não sei se ele aguenta muito bac na frente de uma torreta. Mas dá pra pôr selo até aqui nele, porque tem o espaço de selo e fantasia. Não, mas todos os bichos tem, até o MEC tem, tudo tem. É, mas o MEC tem um... Passa de selo, até o Besouro tem também. Vê se todos eles tem espaço pra selo. É, mas o MEC tem um... Pode até ser... A arma do MEC é a maior mentira, mano. É, ela não tá com dano nenhum aqui, cara. Zero de dano quase. Porcaria. Era pra dar um dano terrível, cara. O Obsidian aqui perto de mim tem, tem, né? Tem no... A parte dos corrompidos aí na frente. Beleza, eu já vou lá daqui a pouco. Por isso que eu preciso fazer o Enforço, porque o Enforço é bem rápido, mano. Eu preciso fazer o Enforço, porque o Enforço é bem rápido, mano. Ah, e se eu fosse você, eu pegava um velozinho dentro da caverna aqui, e matava uns 4, 5 golezinhos, você já pegava o Obsidian na vontade. É, ela perto da caverna lá com o Vellemen é mais fácil. Mas pra mim ia ir, no caso, eu tenho que ir. Não, mas com o Vellemen é rápido. Você não tem voador aí? Não. Você tá sem piteiro, né? Não tomou um piteiro, você tá dentro da terra. Não, mas o que que aconteceu? Ontem eu entrei pra testar o Sérvia. E depois eu entrei só pra... Só pra ajeitar uma coisa ou outra, já era. Ah, depois eu acho que vai atrás de umas corujas lá, se você quer ir junto. É bom, viu? Só que daí vocês não vão agora não, que eu vou depois... Eu vou fazer o almoço aqui agora. Depois eu vou fazer o almoço aqui agora. Ah, não, não vai agora não. Não vai agora. Ixi, tem um monte de goiva a farmar ainda. Não dá pra ir agora, ó. Muito servicinho pra fazer aqui, senão... A gente tem que... A gente tem que repor as coisas que a gente gastou ontem. A gente bagunçou, hein? A gente foi gostoso. Ficamos até uma hora, né? Não, até meia-noite, né? Até uma hora, velho. Eu saía, fui tomar banho, é uma hora certinho. É, nós saímos do jogo, acho que era meia-noite e meia, meia-noite e quarenta. É que a gente se toca, mas se fosse, a brincadeira tá tão boa, antes que nós nem queria nem sair. Pegamos um sniper, que tá snipando o bicho selvagem. Bagunça. O... O... O Hancock. O... Manda o balão lá na coordenada do metralho lá pra ver se tá certo lá. Já quebrou? Quebrou. É, não, já tá tudo certo, ó. É que o cara mandou um balão, foi em outro lugar. Vou fazer a fiação aqui Mandar uma defesa Mandar uma mensagem Mandar só pra liberar o painel de força O tech também Mas tem que fazer agora o outro O outro boss agora O de gelo né É Deixa eu ver aqui Ah metral, já tô aqui na base Beleza, pera aí, já tô indo aí Tô só, vou deixar aberto aqui Vou deixar aberto Ele tá na nossa base Ah tá, entendeu Eu já cheguei aqui já Tô louco, rapidão, com o Enforcer Tá indo o balão por aí O Enforcer é rápido Quando aparecer os pontos, você colocar, não coloque a velocidade Aí você não consegue controlar Ele é muito rápido Você... Você tomou o cavalinho aí? Não, 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 não Não, acho que a cenoura estragou Acho que a cenoura estragou É que ficou de ontem pra hoje, né? Nós fez até uma... Nós fez até uma horta, Jaguinho Cenoura, nós temos de monte aqui Cenoura, limão, batata, milho Aí nós vamos tacar essa cenoura Tudo em cima de um ketchup E falar assim Olha a cenoura Olha a bachata Olha o milho Olha o curau A pamonha Olha o curau Puro creme do milho Puro creme do milho Puro creme do milho Verde, verde, verde Tem mais que tina aqui, ou Hancock? Puxa, eu tenho um monte aqui Eu fui pegar lá, eu peguei um escorpião mostrando uma... Tá 7k no escorpião, cara Pode um troço desse Tem que alterar isso, metralha O... Ao invés de pegar bastante cimento O... Ele pega bastante cifina dos insetos Então, isso aí eu já não sei mexer Então, isso aí eu já não sei mexer Falar pro predador e alterar isso aí Isso aí é código fonte É, isso aí tem que ser aquele código IN IN lá Ele pode diluir ele Ele inverte, ao invés de pegar muita quitina Pegar muito cimento, aí fica bom Aí fica bom O importe tá pegando 7k também de quitina Depende do bicho, né? É, embora que não é ruim também, né? Porque quanto mais quitina... Parou de travar a live então? Parou de travar a live então? Deixa eu ver de novo aqui Eu vou tirar o fone aqui pra ver lá Porque o negócio aqui tá só na expectativa Vamos ver Você mandou já o bagulho? Tá próximo? Eu mandei faz 2 minutos Deixa eu ver aqui Se der certo Aí já dá pra começar a lidar com... É, aí você manda a coordenada sua Quando eu tiver alguma coisa que vocês precisam Eu vou mandando E assim nós vamos fazendo É, nós vamos trabalhar com o SEDEX 10 SEDEX 10 muito mais rápido Entrega a domicílio Entrega a domicílio É bem melhor isso aí também Acho que na hora de fazer os bagulho aí Tem um pouco demorado Pô, valeu aí Agora ficou top Pô, valeu aí Então vou manter essa qualidade A qualidade não caiu tanto da live, né? A qualidade não caiu tanto da live, né? Não, tá boa Tá Eu vou domar um piteiro aqui Qualquer mesmo Eu vou domar um piteiro aqui Qualquer mesmo Deixa eu falar de você A bosta da internet do Brasil Pena É ruim Pena, pena Você paga uma por duas Tem uma bolhadeira aqui Deixa eu abrir Tem uma bolhadeira aqui Não, ela tá falando pelo WhatsApp Newton perguntou se a Marcia tava aí Que eles fossem falando da Marcia Eu tô vendo aqui Tem um piteiro aqui na minha frente Eu não quero nem saber do level Vou pegar ele mesmo Ah, o dano tá forte, mano Dá pra pegar uma cima de 90 e 100 55, tá bom 55 Tá bom É só pra transporte A bolhadeira não tá funcionando, é sério? Poxa, a bolhadeira não tá funcionando, é sério? Pra mim não funciona aqui não Deve tá dando lag no servidor A bolhadeira não tá funcionando Gosta? É que bosta Então eu vou atrás de um mais, de um Então eu vou atrás de um mais forte Mais fortão É É É um sinal É um sinal Deu um coice no meio da força dele Ah, não, você foi no Darden É É Eu quero pegar um quieto Será que tá liberado o futuro em cima de quieto? Tá Não 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 tava liberado o que é que é só É Eu olhei lá nas opções, tá Ah, então beleza Eu vou ver se eu cato Se você ver um, ele dá um toque Tem dois lá perto do metralho lá Ah, vamos lá buscar? Tem Darden aí Não, não tem mais Eu vou fazer mais Eu dei pro metralha pra Pra ele pegar um Pra ele pegar um Ah, você tá muito Puxa a sarta do metralha, hein Sei não Ah, ele tava Tem freche, olha lá Eu dei o Darden aí Ele pode ajudar Ele pode ajudar Eu não sei se tem no forgado Oxe, caiu já Oxe, caiu Um tirinho só Um tirinho só Mas você viu a porcentagem da... É, bem alta Mas é porque vocês pegaram os engrams ou veio nos drops? Não É gacha, é gacha Ah, vocês tão com bastante gacha aí, né 4 gacha Se quiser, nós dá Mas tem aqui fora Aqui nós nem tá usando Se quiser, leva os dois Aí sim Você vai querer? Não dá muito elemento Mas já ajuda, né Eu vou te ensinar um negócio Que vai te ajudar também Eu vou pegar o gacha na pokebola Lá deu parte Pega os dois Eu tô com uma pokebola Então eu já vou entrar lá pegar a outra Você tem pokebola aí? Tem Tem É que eu fiz 40 Eu fiz 40 Vou terminar aqui Domar esse piteiro aqui Já vou Já, já domou Já Deixa eu levar uma cenoura Você tem geladeira aí? Mano, ele subiu o level 131, 88 Você é louco Tem mais geladeira aí? Então O bagulho vai virar o... Nem diz o colega Vai virar o demônio Nem diz o colega Vai virar o demônio Ele não deixa Ele fica empurrando pra longe Um bicho do inferno Senta logo, pangaré Esse é um pangaré, meu Ele vai levantar na hora que estiver quase consumindo, quer ver? Olha Não deu tempo Eu vou colocar na coruja aqueles dois gachos aqui Beleza Agora é só Ah, nós já não aguenta mais ver tanta pedra Por que? Ah, já perdeu a graça Já perdeu a graça Pra vocês também Humildade é zero, hein Humildade é zero, hein Pô, você entra no servidor, tá uma piscina de pedra lá dentro da base, irmão Ah, esse rapaz ficou a noite inteira catando pedra do chão e quebrando Quebrando Aí eu cheguei no armário que tava lotado de coisas tendentes Aí ele via as pedrinhas passar, eu chegava até virar a cara Falei, toma, mas aí enjoou Agora ele passa longe, desgaste, pra não ver essas diamantes brilhando aí Brilhando Você já foi já ou? Já foi já ou? Já Já Vou pegar uma piteira aqui, eu vou dar uma volta com ele Olha o balão aí, Paulo Tá chegando aí Já deve ter chegado já Deve ter chegado já Dá uma, dá uma geralzinha lá que eu não tô nem conseguindo ver, mano Eu vou lá agora na base, eu tô longe Se tiver o bagulho lá com a... Mas se cair, eu tenho aí Não, aí tem que ver se o pessoal não pegou, né O metrário tá aparecendo... Tá aparecendo Diana Jones com rifle emendado com... Com couro no meio É, mano, tem que ser meio... É Vamos ver se ninguém veio pegar os balão, né Tem que fazer uma aveia ou... Tem que pegar os balão, né Né É Fazer uma aveia, né É, tem que fazer uma aveia Tá acabando o elemento Hum, o balão caiu aqui em cima Balão caiu aqui em cima Tá um lugar certo, é um lugar certo Caiu 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 Só que bugou de novo Só que bugou de novo É por causa da rampa Eu vou mudar a localização É por causa da rampa Ele não caiu ainda Só deve mudar que ele não caiu Não, esse aí quebrou hoje de manhã, ele desbugou Eu saí, voltei e desbugou Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar uma localização aí Você exclui todas essas Deixa eu ver aqui Vai cair ali em cima O Hancock já deve estar aí Eu já estou aqui Então beleza, depois eu mando outra localização Eu achei que é uma coeta não é É uma porra de uma tapejara Não, você está subindo lá Vai matar ela só de raiva Que bicho ruim Ô, ziô mano Zia não, você vai morrer Olha Olha o balão aqui Olha o balão Quebrou? Pegue aqui Quebrou? É, eu estou bugando cada rampa mesmo Tem que mandar em outro lugar É só um teste Dá para pôr aqui nessa parte reta Tá Sabe essa parte que tipo Eu vou pousar Ela está bem na ponta Da rampa lá Vem aqui, desce aqui Vou dar o... Oish, está bugando aqui no quê? O Hancock bugou Ué Estou bugando a onda Você vai ter que descer da... Isso Olha, onde está? A corulha está aparecendo um triângulo só Esse piteiro aqui vai lá para o cem, mano Esse piteiro aqui vai lá para o cem, mano Jogou? E agora... Jogou? Eu não estou vendo Não está aparecendo um gol É uns bug, velho Eu acho que essa rampa aí não está legal Poxa, olha o que você achou esse O Predador mandou para mim Só que eu não consigo usar porque eu não tenho o boss Vamos ver se não consigo usar Campo de força tech Mas você vai ter que fazer Acho que os três boys Então, qual que libera todos os tech? Tudo, tudo O King Tem que fazer o King Aí libera tudo Só que... Só que para você fazer o King Você tem que ter a cabeça dos três boys Então tem que fazer todos os três boys Para fazer o King Para fazer o King Aí libera tudo o tech Aí libera tudo o tech É, tem um sistema Tem um sistema que você falou lá Que é... Tipo, não tem que... Espera aí Eu vou jogar eles aí Então eu jogo Falta um e... Hã? Parar o tempo Faltar um e deixa o tempo zerar Tá, então pera aí Eu vou soltar Beleza Que tempo que é? Ó O computador que fica do lado aí Ah, de uma hora e cinquenta e oito Ah, de uma hora e cinquenta e oito Não, não É... O computador que fica aí Embaixo aí No canto inferior Ah, beleza Entendeu 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 Só que para soltar a pedra Eu teria que fechar tudo aqui Ah, mas o círculo não é muito grande Não Se você põe a... Aí ó Você pode diminuir menos ainda Se você quiser Senão ele vai cair dentro do buraco Aqui Põe a... Mínimo A mínima é pouco demais Aí eles não vão nem andar, né? Aí eles não vão nem andar, né? Não Hum, médio 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 ele vai cair Nossa Corte Ó, taca aqui, ó Onde é que tá esse gacha Coloca naquele um que tava Aí eu acho que vai ficar andando tudo aqui em volta da sua base Só recolher isso aí Aqui onde é que tá esse Aqui assim mais ou menos, eu acho que aqui vai dar E aí, o que que eu faço Agora cê põe o gacha em movimento livre Coloca a pedra dentro dele Bastante pedra Deixa ele em movimento livre Escolhe o que cê quer que ele faça Produção Cê quer que ele faça elementos Ou senão cê coloca em Aine Que daí Aine ele faz qualquer coisa Entendi, aí mete pedra dentro dele Mete pedra Ele já vai sentar O que que ele tá pegando aí? Já vai já começar Essa foto tá pegando aí Tem problema Deixa eu pegar aqui Eu vou pegar pedra Tem um cadeadinho em cima dos seus bichos Hã? Tem Tem um cadeadinho vermelho Então, ó Se cê colocar dentro desse círculo Ele não vai sair fora do círculo Então, quer dizer Automaticamente eu consigo ficar de boa com eles aí Tranquilo Mesmo se alguém vim atacar Eles não vão sair do círculo Tá, vou pegar umas pedras aqui embaixo E já vou fazer aí depois Ele já sentou já Eu vou... Eu vou fazer o almoço aqui, terminar Ajeitar as coisas aqui Depois vai Aí depois ele já solta o outro É Diz a lenda que dá pra pôr elemento nele pra fazer da pérola negra É, né? É, né? É, pela mesa Mas tem um bloco pra isso aí Porém Ajuda, né? Tem que não encontrar muitas Ajuda, né? Ajuda Só pedra Só pedra Tá chatina aqui, ó É Fazer um bolo Fazer um bolo pra fazer Passa de cimento Ah, não compensa Compensa mais Fazer a Passa de cimento Porque É Cada 40 minutos Que vai sair Sem 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 Passa de cimento Aí Vou pegar umas pedras aqui Eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês Se nós achar um Que é Ah, um fiteiro Vê que você vê Não Não Você foi? Não Tô indo sentir Da beirada Da cidade Deixa eu ir lá ver Pera aí Vou atender a porta Eu já volto Pera aí Vou atender a porta Vai lá Vai lá Estou aqui Onde é que tá A chatina Nossa Eu passei Dair Passei Dair Passei Passei Segui que você tinha ido pra lá Tinha ido pra lá Tô voltando Tô voltando já Tô voltando já Ei, você tá matando o drone? Drone? Não, matei o Zangão Tô aqui embaixo Perto do piqueiro já Só pena Só pena da coruja Que voa Pior Vai precisar Achar um voador Que esteja Numa altura Boa Pra me mostrar Pra você Não dá pra nós Pegar uma A gente Aves lá Aqui pra trás Você tem dardo Não Vou fazer dardo Pra não é catagentário Aí nós consegue Derrubar ela Do jeito que eu faço Aí você vai congelar ela? Congela ela no ar Ela cai E daí cai É que daí Você já vem de piteiro Salta do piteiro Dá dois dardos Nela Sobe no piteiro De novo Ela vai voar Aí eu vou Congela de novo Não é derruba Queça desse jeito Aí é bom E depois O que você acha Bom fazer aqui De série Mano Que nem eu falei Pra você Faz tipo Uma sobrevivência Tipo A real do ar Crescer Sua base E depois Raidar E você viu A visualização Aquele raio De três partes Então Eu acho que os caras Gostam de Nossa mano O Gacha Não para de fabricar mais Mas isso aí é bom Os caras No PVP Os caras Conseguem destruir Esse transmito Aqui né Consegue Consegue Eu saí um pouco De perto Seu que eu tenho Que catacomida O piteiro Eu estou bagunçando Aqui Vai piteiro Cadê piteiro Vai piteiro Cadê piteiro Eu desenvolvi Um novo Método De tomar Capsul E voador Eu entendi Eu entendi Desenvolvi um novo método De tomar Voador Qual método Qual método Eu chego com a coruja Do lado dele E congelo Na hora que cai Os dois no chão Eu já saco Do rito Do dois tiros Do dois tiros Vai põe passar Esse esquema Aí pra nós Vai põe passar Esse esquema Vou ver aqui no piteiro Se funciona Se funciona Vou matar um bicho Aqui pra pôr carne Aqui 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 Você tá aqui Você tem que beber A comida direta Por que você fala Que é pouco Aqui Fica com o povo Os animais Ficam o pó mais rápido Essa ponta Funciona assim É o bom Que vai dar pra fazer Isso aí Dá pra nós fazer Na jantada Na jantada Porque ela é embaçada Eu fechei Eu fechei A gátia Ela travou Aqui Não Deixa Mesmo assim Ela não dá nada Ela conseguindo Sentar Ela travou Aqui atrás Da casa Aqui Até bom Que ela não Fica atrapalhando Você colocou O limitador Pra ele lá Ele colocou Bom Eu vou Vou soltar Outro agacho Já parou O contadorzinho Lá Tá com as pedrinhas É Uma dessas aí É elemento Dunce E a outra É aleatória Mas não sabe Que data Melhor Selva Seiva Não Selva Gema verde Areia Cristal Gema verde Areia Cristal Eu vou colocar Eu acho que esse aí Não dá nada É Esse aí você deixa Aleatório Esse aí você deixa Aleatório É Agora o outro Dá Elemento Dust O outro você deixa Elemento Dust Lá Só que daí Eles vão acasalar Né mano Ou não Ou é macho e macho Fêmea e fêmea Não Não é casal Vê se é casal Vê se o casal Você é caro Não, não é não Dividi as pedras Aqui pra eles Depois eu Dividi as pedras Aqui pra eles Depois eu Os itens Eu posso deixar Dentro deles Aí né Ou não Ele só come Ele só come Coisa Como é que fala Recurso Ele não come Itens Se você deixar o cristal Sem Sem Consumir Ele come O próprio cristal Ele come O próprio cristal É Pronto Só que ela não está com o cadeadinho em cima não Só que ela não está com o cadeadinho em cima não Então você tem que Desativar e ativar de novo Vai cair Vai cair aqui Filha da mãe Vai cair Coloca pra mínimo Depois você aumenta Já de novo Pra massa Pra medida Que você colocou Aí Aparece o cadeadinho Já apareceu o cadeadinho agora eu posso fazer um negócio aqui né Pode 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 Boa Já produziu aqui já Já produziu aqui Vigito XBR Beleza Valeu pelos follow Cara Muito obrigado mesmo Agradeço você de coração Tamo junto É nóis Bom Vou lá fazer almoço Beleza Qualquer novidade Vocês Depois eu entro Aí de novo Fazer um salgado aqui também Pra não comer mais tarde Pra não comer mais tarde Ai ai Falou